Copa do Mundo na área! É, meus amigos e minhas amigas, o pessoal já tá com saudade. Dois dias sem jogos, ontem e hoje não teve futebol, não teve Copa do Mundo. Nesta sexta-feira tem sim dois jogos, tem Brasil, Croácia, Argentina e Holanda são as quartas de final. Uma das febres aí que toma conta do povo, os adultos, crianças, adolescentes, mesmo antes do início da Copa do Mundo, mesmo antes de sair as listas dos convocados, são os álbuns de figurinhas, não é verdade? Aqui em Pouso Alegre, no entorno da Catedral, você já viu aqui no terradomandu.com.br, fica assim de gente. No final de semana, Copa do Mundo rolando, antes da Copa do Mundo, muita gente buscando os álbuns dos jogadores, dos atletas que estão nas seleções. No entanto, porém, todavia, uma professora da APAI aqui de Pouso Alegre usou a criatividade ali pra criar o álbum de craques da APAI. Um show de bola, hein? Veja só na reportagem de Nayara Anderi. Professores, funcionários e alunos da APAI viraram figurinhas de um álbum da Copa do Mundo. Em clima de jogos do Brasil que a gente está agora nesses dias, eles estão em produção em massa de várias figurinhas. O álbum já foi distribuído aqui dentro da própria instituição. Essa iniciativa foi da professora Renata. O João, claro que não quis perder tempo, já está completando o álbum. João, você também já tinha o álbum da Copa? Sim, eu já tinha o álbum da Copa. E como que foi a hora que a professora contou que ela ia fazer o álbum Craques da APAI? O que você achou? Ah, legal. Eu achei legal as figurinhas que fizeram aqui na escola. Qual que foi a sua reação quando você viu que você estava em uma figurinha? É assim? É, eu gostei. Como é que está o teu álbum? Mostra pra gente. Você parece que já está com ele mais da metade preenchido. Já tem mais da metade das figurinhas coladas. É, já tinha aqui. Pra poder completar, vocês ganham as figurinhas, trocam com os amigos, como que é isso? A gente ganha figurinhas só na sexta. E se estiver figurinhas repetidas, alguém tem que trocar todas as figurinhas que você ganhou. Aí é na sexta-feira mesmo que eles fazem também a troca de figurinhas aqui dentro da instituição. O João já tem ali, ó, bastante figurinhas pra poder trocar com os amigos. Obrigada, viu, João? Professor, e como que surgiu? O porquê criar era essa ideia, mas adaptando, claro, de uma forma totalmente criativa, colocando como personagens as pessoas daqui. Nós estamos trabalhando 50 anos da PAI, né? E como está a Copa do Mundo, está aí, e os meninos aqui na nossa sala só tem menino, então surgiu a ideia. Eles adoram futebol e nós começamos a fazer o craque da PAI. E eles adoraram a ideia. E como que foi a escolha das pessoas que iam estar estampadas na figurinha? Todos os funcionários da PAI, todo mundo, inclusive os alunos. Tem alguns alunos que então foram selecionados. Sim. Qual que foi o critério pra poder saber quem que ia poder virar a figurinha da Copa, então? É que na realidade era um projeto da EJA, e os alunos da EJA foram selecionados pra estarem no álbum da Copa. Quantas figurinhas e álbuns vocês já fizeram? Cerca de uns 40 alunos, mas a gente ainda está na produção. Eu soube que vai ter ainda uma adaptação também até pros médicos que trabalham pra cá. Se estarem estampados. Sim, vai ter. Tem, eles fazem parte da equipe. O pessoal anda pedindo o álbum aqui dentro da instituição? Sim, todo mundo quer ter seu álbum de recoração pra poder guardar, porque é um ícone bem interessante de ter pra estar guardado em casa. O projeto tá crescendo? Sim, tá crescendo. A gente agora, no momento, terminar esses álbuns que nós precisamos entregar, que são muitos pedidos. A gente tem uma lista de pedidos pra poder entregar esses álbuns. Ele me ajuda nos recortes, né, João? Ele é que me ajuda a montar as figurinhas, a recortar os pacotinhos. A gente também tem a tia Gi da oficina, que tá todo vapor, ajudando nos recortes da figurinha, porque são poucas mãos. São seis mãozinhas só recortando e muita gente pedindo. E mais pra frente, quem sabe fazer outro projeto? No âmbito pedagógico, até na socialização, já que eles têm que se encontrar pra poder trocar as figurinhas, qual tem sido a maior importância? Sim, a gente entrega as figurinhas pra eles, os pacotinhos, toda sexta-feira. Nós temos ali um quadro de incentivo. Então, a figurinha é o prêmio recompensa, de acordo com o quadro de incentivo. Então, como toda sexta-feira eles ganhavam uma recompensa, ou era um piquenique, ou a gente ia até a cozinha fazer alguma coisa gostosa pra comer. Aí, quando surgiu o álbum, agora eles querem um pacotinho de figurinha. Aí, inclusive, os alunos que, às vezes, viajam dia de sexta, que eu tenho um aluno aqui que viaja pra cidade que ele mora, né, que a família dele mora. Ele não tá indo mais, ele vem pra poder ganhar um pacotinho de figurinha, pra depois ir embora. Isso tá sendo importante nesse desenvolvimento? Nossa, muito, principalmente social. Muito. Agora, mais albinhos serão confeccionados, figurinhas também. Isso tudo pra tentar completar. Porque aqui, ó, o nome do aluno já vem no próprio, né, aquela massa aqui de figurinhas. Mas, eles esperam, como ela diz, toda sexta-feira. A iniciativa partiu aqui dentro da PAI, então, mas já tá conquistando o gosto até do público. Fiquei sabendo que tem até familiares, gente que trabalha aqui, que tá doido pra ver o albinho. Bacana demais!